E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com o Chasme, Metroidvania que parece ser sensacional, foi pedido aí pelos nossos amigos do clã É disponível para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e também para o computador Vamos lá, Sheldon A Sheldon acorda, muito bem O jogo é em português, tem a opção de colocar em português A gente vai pular a história porque é muito simples, muito simples Nós somos um soldadinho E a gente é requisitado para comprar a nossa primeira missão A gente vai fazer o nosso primeiro save, sempre vai ter uma estátua e um negócio ali no chão rodando Também por todos os lados tem esses pergaminhos que você recorre que nos contam um pouquinho da história Nada que a gente precisa saber aqui hoje, né, para o nosso gameplay Até o general Passar a missão para a gente ir Então a tal de uma cidade aí chamada Cartas dá uma força Pessoal, vamos Antes de sair a gente precisa do equipamento A gente vai Aqui onde se Guarda as armas do castelo Não sei se chama armorial em português, talvez Não tenho a menor ideia, mas Vamos falar com essa senhora Infelizmente a gente só precisa pegar a espada O jogo você tem níveis, né, tem pontos de vida, pontos de mágica Tem ali todos os atributos, eles são preenchidos automaticamente Também temos equipamentos, né, vamos equipar aqui a espada Mão, cabeça, e tem esses dois AC2, 1 e 2 Também o inventário, o diário, com as missões Os artefatos, que é o principal do metroidvania, e também o mapa Bastante interessante, bastante completo, vamos dizer assim A gente já vai sair Com esse menininho Com a sorte, muito obrigado Vou precisar E tá aí A gente vai percorrendo aí Um longo caminho até chegar na cidade A pixel art do jogo É bem bonita, né Pelo menos é agradável Olha só que bonito Passou uma estrela cadente ali atrás Beleza Chegamos e já é sal É bem bonitinho A cidade que a gente chega está toda abandonada Já tem um save aqui, como eu disse Sempre vai ter estátua Não tem ninguém Exceto o prefeito Troca aqui uma ideia por efeito Rapidinho Ele fala que está Problema nas minas Tem aqui um quadro de mensagens Com procurado Uma mensagem Alegre E aqui todas as pessoas que a gente tem que encontrar Aí nas minas Já vamos para as minas Se a gente for direto para a direita Até ele volta de novo para a cidade E aqui já é um jogo Para valer, né O jogo ele é gerado, né O mapa é gerado Então Nunca vai ser igual Exceto se você usar Um tipo de uma chave A coisa começou muito bem Já caiu duas maçãs Quando a gente se complicar aí de HP Já vai ter essa facilidade É bom explorar bem a área Antes de avançar Apesar de a gente já não ter começado muito bem Em todo lugar dá para ir Igual tudo metroidvania A necessidade de Artefatos Vamos olhar no mapa Se tem parte de baixo A gente não sabe Era ali Encontramos um pouquinho da história É opcional ler Quem gosta de história Lê Quem não gosta Faz igual eu Vou ler tudo No comecinho parece muito fácil Muito fácil Muito simples Mas não é muito não, viu A gente subiu de nível Sempre que sobe O HP Volta Enche, né Enche os nossos pontos Solvão O jogo não pune muito Mas também não é fácil não Empadão Empadão Tem uma área escura Talvez a necessidade Tinha também um artefato Que ilumine É que a gente chega em uma área curiosa É tipo um mini fast travel Todas as fases, vamos dizer assim Todas as áreas Tem essa área pequenininha E ela liga várias partes do mapa Então a gente consegue navegar com facilidade Todo o mapa Ali também, além das portas pequenininhas Tinha portas grandes Que ligam outras áreas Outras áreas maiores Nossa, já tomamos do ogro Isso não é chefe não, tá Isso é um inimigo normal Vai nos permitir aí Resgatar Um senhorzinho Que vai nos ajudar Ao longo Ao longo aí do De toda área Esses inimigos maiores Eles não voltam Por algum motivo Troll de broca Que é isso Olha, conseguimos uma faca E ela brilha Significa que ela é um pouco mais forte Do que o normal A gente vai vir aqui E vou mostrar na prática O funcionamento Essas áreas também Sempre tem um save Essa aqui é a porta Que eu mencionei Que liga as áreas maiores Essa aqui é uma das portas menores Vocês podem ver A gente voltou pro comecinho E aqui é o nosso primeiro auxílio Tá bem Plataformas Se movimentando O nosso HP É o estado crítico Novamente Usando um engote de ferro Com certeza Que a gente vai ter Alguma opção De forjar armas Aí mais pra frente Muito bem Já tem um inimigo novo Um goblin com uma pedra na mão A gente também não alcança Infelizmente Uma ficha Esperar ele olhar pro outro lado Hum, não tem dessa não Com ele Uma situação ligeiramente complicada Outro lugar inalcançável Outro lugar inalcançável Muito bem Abrimos mais um pedaço Pela lógica Falta só Mais um O vídeo hoje vai ser um pouquinho longo A gente vai fazer a primeira área inteira Tentar fazer a primeira área inteira Já tomou um leve desacerto Parece ser super seguro Esse elevador É tipo um jacarézinho É um jacarézinho Um kobold Será que é um kobold Precisava de um sailor Hum Eu acho que é exatamente isso Que a gente vai conseguir Olha só O que temos aqui Que beleza Chegando ao fim Da área Viu? Quase, quase A gente tem que descer Mas eu vou dar uma exploradinha Ali pra cima Não custa nada Só tempo Se não tiver nada Eu acordo Muito perto Estou muito perto Uma coisa que eu acho legal É o dano não escala Não fica aumentando Aí um monte A cada falha mínima Nossa A gente Tem dois danos consecutivos Isso não acontece Temos aqui Temos aqui Cinto de couro Que bom Se melhorar o nosso personagem Mal ou não Ace 1 Cinto de couro Ace deve ser de acessório Agora a gente tem até um Pra que que serve? Muito bem Doeu Não orgulho Vamos descer Esse andar Bicho Quebrou o elevador Olha só Que bom Temos um monte De gold Vocês podem notar Não tem dano De queda Então save Olha eu falei Que os cenários São aleatoriamente Construídos Mas Não está me parecendo Não Joguei Terceira ou quarta vez Isso aqui E está muito parecido Todas as vezes Viu Que é isso aqui Muito bem Podemos aprender mais Eu ainda não usei Não sei nenhuma serventia Para inteligência do personagem A gente não vai usar maçã Porque a gente já está quase Quase subindo de nível Teria um desperdício Usar maçã Ae Beleza Beleza Encontramos o tiozinho E ali É chefe Antes do chefe Sempre tem um save Como eu disse O game não pune muito Olha lá Olha lá São dois ataques Um que ele fica invisível um que ele se joga na parede, um que ele fica no teto, derruba pedras, e quando ele cai sai fogo! Ui, eu só tomo um dano! Cortado! E morreu! Aumentaram os nossos pontos de vida e acabou! Acabou a primeira área, é isso aí! Depois a gente vai revisitá-la, claro, a gente vai para uma próxima área, mas a gente vai revisitar essa primeira área quando tivermos mais artefatos, e aí a gente vai conseguir acessar muitas áreas que a gente ainda não acessou! Interessante, né? Caramba, que o jogo vai forçar você a encontrar alguma coisa! Aqui não tem moleza, só tem um lado para ir! O nosso HP todo foi só nesse zumbi, ainda bem que faltava uma pancada para subir de nível! Até uma vez recuo! Tá vendo? Já voltou! Tomamos! aqui para a direita, não tem outra opção! Para a direita, o que eu falo é para a esquerda, é isso! Já está quase lá! Peguei uma coxa de peru e saco de farinha! Será que dá para cozinhar também nesse jogo? Combi! E aqui o nosso primeiro artefato! Luvas com espinho! Não há necessidade nem de equipar! Agora olha que alegria! É possível escalar as paredes! Em caso de... Quando você tiver a oportunidade de escalar você consegue! Deu certo! Agora era isso! Eu queria pelo menos terminar a primeira parte! Deve ter um save por aqui em algum lugar! Deve acabar esse vídeo tão legal! Olha lá! Como eu disse! Você tem uma área intermediária aí! Pode fazer fast travel e também um portal que volta para a área anterior! Bem divertido! O Chasmin é muito mais do que imaginei! Não sei porque tantas reviews negativas! Talvez aí pela dificuldade! Fica assim pessoal! Gostou do vídeo? Gostou do Chasmin? Deixa seu like! Se inscreva no canal! Deixe nossos vídeos! A gente joga metroidvania! Jogos indie e recomendações! Se esse jogo tiver uma boa recepção! A gente vai continuar jogando ele! Deixa um comentário para a gente! A gente sempre gosta de estar lendo! E fica assim! Até o próximo vídeo! Viva a amizade! Tchau! Tchau!